Porque o assunto agora são os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul e que, infelizmente, a notícia dessa quarta-feira é que uma pessoa morreu, outras 10 ficaram feridas. Exatamente. O repórter Guilherme Roquete está na cidade de Cachoeirinha, que contabiliza nesta manhã os prejuízos, os inúmeros prejuízos provocados por essa chuva. E tem mais informações ao vivo pra gente. Guilherme, a gente sabe que, diante desse cenário, é um bom dia por uma questão de educação, né? Então, bom dia pra você, na medida do possível. Como é que está a situação aí nessa manhã de quarta-feira, querido? Bem-vindo. Pois é, obrigado. Bom dia, Dani. Bom dia, Felipe. A gente fala aqui de uma cidade que teve 600 residências destruídas, de acordo com a Defesa Civil. E o caso mais grave, neste ponto em que nós estamos, em um bairro da cidade. Vocês veem aqui atrás de mim este supermercado, que teve a Marquise destruída durante o Vendaval da noite passada. Duas pessoas estavam embaixo dessa estrutura. Um motoboy, que estava se abrigando da chuva, porque o vento era muito, muito intenso. E também uma pessoa em situação de rua, um homem em situação de rua, que também estava abrigado. O motoboy conseguiu sair instantes antes dessa Marquise cair. Mas a moto dele ainda permanece naquela estrutura que está inclinada. A moto ainda estava ali embaixo. O morador de rua, esse sim, esse cidadão, ele não saiu do local e acabou sendo a vítima fatal do desabamento dessa Marquise. Além disso, a gente tem muitas árvores caídas aqui na cidade de Cachoeirinha, município que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Município vizinho, então, à capital gaúcha. Tem muitas regiões que ainda estão sem energia elétrica. E a contabilização é que, depois desses temporais, nós temos mais de um milhão de pessoas aqui no Rio Grande do Sul que estão sem o fornecimento de energia elétrica, principalmente aqui na região metropolitana. Essa chuva forte, ela veio com muita intensidade, Felipe e Dani, por volta das 9h40 da noite de ontem. Veio acompanhada de rajadas de vento e provocou pelo menos 150 quedas de árvore em Porto Alegre. Mas esse número, com certeza, ele está defasado. É bem mais do que isso, principalmente pelo que nós já pudemos ver pela rua ainda nessa manhã. Pois aqui em Cachoeirinha, a Prefeitura está distribuindo também lonas para as casas que foram atingidas por todo esse temporal. E a gente ainda vai seguir acompanhando por aqui. De Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, devolvo para vocês aí no estúdio, Felipe e Dani. Obrigada, viu, Guilherme? Inclusive, vale a gente deixar o alerta aqui, que a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para a região, principalmente para o estado de Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E essa mesma região em que o Guilherme fala com a gente, ainda existe previsão de chuva. Chuva que pode ser de forte a moderada e o que piora a situação são as rajadas de vento. Intensificam ainda mais os temporais. Então, tem previsão para hoje de rajada de vento de até 90 km por hora. A gente vai trazer daqui a pouquinho na previsão nacional, mas a gente já faz o alerta aproveitando a entrada do Guilherme aqui, que trouxe as informações. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigado, Guilherme. Nossa solidariedade ao povo gaúcho, porque se tem um pessoal que tem sofrido com o temporal recentemente... É o estado do Rio Grande do Sul. É o pessoal do Rio Grande do Sul. Sim, eles não têm descanso, né, gente? É um ciclone extra-tropical derrubando tudo atrás de outro temporal gigantesco com rajada de vento, inundação. Que coisa triste. Espero que a estrutura do estado seja capaz de chegar junto à população e ajudar os gaúchos a vencerem essa etapa que tem sido sofrida de um fenômeno climático devastador depois do outro.